Olá, voltei! Oi, gente! Eu vim trazer pra vocês hoje o passo a passo de como fazer essa máscara aqui pra retirar os cravos. É super simples, gente. Fácil e barata. É ideia das americanas, tá? Que já tá rolando no youtuber americano já tem, acho que até anos, mas tá bombando agora aqui na Itália. Enfim, e eu vim hoje trazer pra vocês. É facinho e eu gravei aí o passo a passo com vocês. Vou retirar no final do vídeo, tá bom? Se você gostar desse vídeo, não esquece de dar o joinha aí pra contribuir com a Lu. E é isso, né, gente? Eu tinha que vir trazer essa receita pra vocês porque, afinal, o vídeo onde eu retiro os cravos eu fui parar na televisão com aquele vídeo lá, né? Que era com a máscara de gelatina. Se você não viu, eu vou deixar no box de informação pra você ir lá assistir. Eu fui parar na Eliana, gente. Ficou muito engraçado. E é o vídeo mais visto do YouTube, né? Então, quer dizer, a nega tá podendo, né? Então, eu não posso abandonar essas receitinhas caseiras pra retirada de cravos. Toda vez que eu sei de uma ou eu souber de uma, eu vou vir trazer pra vocês. Eu acho que essa já é a quarta. Então, enfim, gente. Chega de blá, blá, blá e acompanham aí como foi que eu fiz essa baguncinha aí. Dá uma olhada, gente! Bom, gente, vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar pra fazer a máscara pra retirar os cravos, tá? A gente vai precisar de quatro comprimidos do carvão vegetal ativado, que seria assim, ó. Eu comprei lá na Ultrafarma, tá, gente? Comprei no Brasil. Paguei R$11,30. Então, tranquilo pra vocês acharem. Eu já tenho porque faz tempo, era pra eu fazer essa receita faz tempo, eu enrolei e agora que eu tô fazendo. Mas, enfim, tá? Ou, enfim, eu comprei assim. Tem cápsulas também, aí você pega, só abre a cápsula e coloca o carvão ativado. Eu acho que deve vender em pó, mas eu não sei, tá? Então, eu comprei esse daqui na Ultrafarma e vem assim. E aí você vai quebrar e vai fazer esse pozinho aqui, ó. Dos quatro ficou assim. Aí você vai falar, Lu, é muito difícil de fazer o pozinho. Não! Olha aí eu mostrando pra vocês que é super fácil fazer esse pozinho. Gente, olha como é fácil de... Olha como é fácil. Aqui tá o comprimido, né? E aí é só você pegar uma colher e fazer assim pra baixo, ó. Ó. Olha como vai, ó. Faz pouca força, já esfarela. Tá vendo? Não é difícil. Pode achar, ai, que difícil. Ó, vou fazer com outro, ó. Não é difícil. Aqui tem quatro comprimidos, tá? Aí fica todo esse farelinho aqui, ó. Tá vendo? É muito fácil. Esse aqui já saiu espedaçado da... Da embalagem. E... Voila! Todo... 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 Peraí, deixou... É tranquilíssimo, gente. Agora é só pegar, colocar no recipiente e foi. E aí a gente vai precisar também de cola branca, tá? Aquela cola que vende na lojinha, em coisas que vende material escolar. Compra não tóxica, tá, gente? Por favor. E aí, quanto de cola branca, Lu? Não tem muito uma medida certa quanto de cola branca. Então, gente, aí a gente pega e coloca assim, ó, por cima. Tá vendo, ó? Uma quantidade assim, ó, cobrindo. Não precisa muito. Só coloca uma quantidade pra cobrir o pó. E aí a gente mistura. Mistura pra realmente virar uma... Vai virar uma pasta, né? Um creminho, uma pasta. Enfim, o nome que vocês queiram dar. Tá vendo? Olha que bonito. Eu acho bonito, sim, a cor... Uma cor, um preto bem escuro. Olha. Olha que cheque. Eu acho que aqui já deu, ó. Nem vou colocar mais. E aí é só aplicar. Não precisa aplicar no rosto inteiro. Aplicar na zona T. Vamos lá aplicar, gente. Eu vou aplicar com vocês. Ó, a minha misturinha tá aqui, tá, ó. Não sei se dá muito bem pra ver, mas tá vendo que ela fica bem lisinha, tá, ó. E aí eu não sei com o que eu vou aplicar. Não sei se porque as minhas unhas estão compridas. Fica meio estranho passar com a mão. Comprei um pincel especialmente pra passar isso, mas não sei se vai dar porque o pincel é mole. Vamos tentar com o pincel? Vamos fazer a chique aqui? Tentar com o pincel? Vamos passar só na zona T, tá, gente? Olha. Bem fácil com o pincel, gente. Bom, aqui é só se for pra tirar o buço, né? Que nessa região, óbvio que não tem cravo, né, gente? Apesar que vocês que me conhecem já sabem que eu não tenho cravo. Mas eu não poderia deixar de vir dar essa receita pra vocês, né, gente? Porque eu já falei, né? Fiquei famosa, fiquei famosa, enfim. Sou muito conhecida aí pelo vídeo do Cravo. Vídeo mais assistido do YouTube. Óbvia. Ai, gente. Olha, gente, é tão gostosa de passar, gente. Não me gonguem. Eu tô repetindo o que eu vi. Isso aqui é coisa de americano, tá? Aqui na Itália tá bombando. Já faz um tempo que as italianas começaram a fazer. Mas é o período que tá bombando bastante agora. E eu já faz um tempo. Tenho uns seis meses, pelo menos, que eu já queria ter passado essa receita pra vocês. Mas eu enrolo, enrolo, enrolo e acabou sendo agora. Eu sou assim, gente. Eu tardo, mas não falo. Não, às vezes eu falo, mas de um modo geral. Eu não vou passar no rosto todo, não, gente. Até porque é cola. Sei lá, passar cola. E, gente, tem que ser cola não tóxica, tá? Pra não dar problema de irritar os olhos, enfim. E não dá nenhum problema aí na pele de vocês. Quando a gente compra cola, é escrito não tóxica. Bom, então acho que deu, né? Passar só uma de mão pra, na hora que sair, sair legal pra puxar. Que a gente vai puxar, né? Bom, é isso. Agora é esperar secar. Vou esperar aqui por uns 10, 20 minutos. Depois eu falo pra vocês o tempo que levou pra secar, tá bom? E eu tô chorando, mas nada grave. Aguenta aí que eu já volto. Gente, ó, 20 minutos depois. Eu esperei 20 minutos, tá? Aí secou. Eu mudei de lugar. O cunhadinho chegou, levou um susto. Uh! Mas enfim. Aí agora a gente tira. Eu espero, eu acho que eu passei a camada fina. Eu nunca fiz, tá, gente? A primeira vez que eu tô fazendo é aqui no vídeo. Aqui na testa até que ficou uma camada grossa, mas acho que aqui ficou fina. E vamos ver o que que é melhor. Fazer uma camada grossa ou uma camada fina? Eu acho que é grossa. Que aí dá pra tirar com mais facilidade, ó. Tá vendo? Vamos com... Ó, da testa. Sai com mais facilidade. Ó. Tá vendo? Fazendo com a camada grossa. Ó. Não quebra. E aí você consegue tirar com facilidade. Deu... Não sei se vai ter força suficiente. Bom, vocês têm que fazer, gente. É tão simples. É só fazer. E aí depois vocês mesmo tiram as próprias conclusões. Eu ainda prefiro a gelatina. Sinceramente, prefiro a gelatina. Que eu vou deixar o vídeo aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo pra vocês irem lá e assistirem. Ó. Eu prefiro a gelatina. Porque a gelatina, ela... Adere mais, né? Na pele. E aí você puxa. E... Tudo que tiver, vem. Essa daqui eu acho que não aderiu tanto. Também não sei se é porque a cola também não é de boa qualidade. Eu acredito que se for uma cola de boa qualidade, adere melhor. Tá vendo? Mas tá saindo aqui, ó. Não tá dando mais, ó. Não tô... Não causa dor. Né? Não tem dor igual da gelatina. A gelatina, gente. A gelatina dói, mas é eficiente. Tem que saber fazer. Que eu já vi muita gente também fazendo vídeo e não sabendo fazer, preparar a gelatina. E aí é óbvio que não resolve. Ó. Dá umas puxadas. Mas nada tão aderente. Talvez... Ó. A não ser que eu tivesse passado mais grossa a camada. Que eu também paguei tão baratinho na cola, gente. Fiquei com dó de comprar cola cara. E acho que a cola também não foi de tão boa qualidade, não. Olha. Eu que não tenho cravo, vocês já sabem, né, gente. Essas daqui eu sempre venho fazer pra mostrar pra vocês. Mas vocês já sabem que eu não tenho cravo. E por isso eu continuo achando a velha e boa gelatina o melhor método. Porque foi, até hoje, foi o único método que conseguiu tirar cravo do meu rosto. Coisa que eu não tenho. Entendeu? Dói, fica vermelho. Mas o negócio é eficiente. Sério, gente. Gente, eu tô falando baixo. Que cunhadinho tá lá na cozinha. Almoçando. Bom, gente. É isso. Não sei. Eu, sinceramente, não gostei. Esperava mais, ó. Acho que a minha cola não é de boa qualidade, não. Tem que fazer com cola brasileira. Cola italiana reprovada. A cola, ó, que tá, ó, era pra sair, mas ele não tá saindo, ó. Ele tá, ele tá desfazendo, ó. Que a cola, certeza que é a cola que não é de boa qualidade. Chegar no Brasil, eu vou fazer com a cola brasileira. Mas, enfim, gente. É isso. Eu acho que deu pra vocês entenderem. Façam, porque é bem facinho. Não faz sujeira. É facinho. Tranquilo. Façam aí, né? Faz uma camada boa de... Passa uma camada boa depois, assim, no rosto. Bem grossa. Que vai ficar mais fácil pra você retirar depois. E aí, depois, vocês me contam o que que aconteceu. Se retirou os cravos, foi eficaz. Eu, pra mim, a eficaz continua sendo lá a máscara de gelatina, ok? E é isso, gente. Então, agora eu vou lavar o rosto, né? Sem sofrimento, mas também acho que tirar cravo não. Mas, enfim. É... Eu vi muita gente falando bem dessa máscara. E vi também algumas pessoas que também não gostaram. Então, tá ali meio a meio. Uns que falam bem, outros que falam mal. Né? Que diz que não tirou cravo nenhum. E, enfim. E tamo ali no meio a meio. Eu também, pra mim, pelo menos com a cola que tá aqui na Itália, não tirou cravo também não. Tá bom? Acredito que não vá tirar cravo porque não adere tão bem no rosto. E agora eu vou lavar o rosto com o gel facial. Ou o meu sabonete íntimo. E era isso. Não esquece de dar joinha. Espero que o vídeo tenha valido. Era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.